E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alphidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Bom, como a gente pegou todas essas caixas? Gostaria de nada mais nada menos do que agradecer vocês que me mandaram essas caixinhas. Sim, 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 a rapaziada fez a boa e mandou as caixinhas, histórico de trocas. A rapaziada, o F mandou uma caixinha, o gringo mandou uma caixinha, mandou outra caixinha, o canibal mandou várias caixinhas. Um monte de inscritos em algumas das lives atrás, mandaram caixinhas. Eu não abri na hora porque o meu saldo ficou pendente na Steam. E agora se você vende um item muito mais barato do que o mercado da Steam, por exemplo, se eu chegar com essa AK aqui e vender ela pelo preço de encomenda, provavelmente vai ficar em observação, vai ficar pendente. Por quê? Porque agora a Steam está com esse novo sistema de se for vendido muito mais barato, eles travam o dinheiro, a skin não vai para a pessoa e o saldo não entra no seu saldo, né? O saldo não entra no seu saldo. Então, com isso, tira o tipo de scan que a pessoa invade a conta, pega uma faca e vende mais barato na Steam para ele mesmo, para uma encomenda que ele mesmo fez. Então isso foi uma coisa ok da Steam. O One mandou mais uma caixinha aqui. Porém, que atrapalha um pouco o conteúdo para quando eu quero abrir caixa, eu vendo no preço de encomenda, mas tá bom. No total, temos aqui 128 caixas, pelo que o chat falou, sendo que tem aqui essa cápsula que o inscrito mandou para a gente abrir, vamos abrir ela já. Essa cápsula, que veio um face purpurinado legal. E tem também duas caixas lembrança da Overpass, uma da Overpass, eu não sei se as duas são da Overpass, mas já vamos abrir aqui da Overpass. E uma da Mirage. E uma da Mirage. E agora a gente vai abrir as caixas, velho. Dois cromáticas, segunda caixa cromática. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dela. E mano, se vier a faca, eu vou fazer igual aquele cara que ganhou a Blue Jam fez, velho. Eu vou colocar isso aqui e vou levantando aqui para ver que flaca que é, velho. Eu vou deixar no esquema. Vamos, bora, bora, bora. Primeira. Segunda. Na caixinha dos inscritos, velho. Vamos. Olha que doze bonita. Olha que doze bonitinha, velho. Terceira. Vamos, vamos, clã. Tá bom, tá bom. Quero uma MACD, mas... Oh! No CS2, essa daqui tá legal, hein? Factory News, StatTrek. Legal essa desenha. Até me perdi aqui, eu acho que é a quarta, né? Quarta. Tem faquinhas, tem faquinhas. Gente, eu vou ficar aqui com o dedinho no console, no console, velho. Olha essa Alpe. Com foma, minimal era. Foda, né, velho? Foram todas aquelas. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito da segunda espectral. Primeira. Tomara que dê para abrir a caixinha, pelo menos. É, tá dando. O chat travou aqui, pô. É, esperar a internet. Ué, então toma. Tá dando para abrir as caixas, pelo menos. Vou ter que abrir o chat aqui no celular, pô. Bora, essa daqui é a caixa segundo espectral, que pode vir faquinha, pode vir a imperatriz. Mais uma dessa CZ. Segunda gama. Um, dois, três. Três caixas gamas. Seu segunda caixa prismática tem dois. Pejupi, pejidão. Ih. Ah. Pejupi, pejidão. Opa. Pejupi, pejidão. Bonita, bonita. Fio de teste. Essa vai para o chat. Essa vai para o chat. Essa cai bonita. Pejupi, pejidão. Bora. Pejupi, pejidão. Pejupi, pejidão. Ah. Terceira cromática. Duas. Caralho, essas beitada que não pode, né, velho? Essas beitada que não pode, velho. Aí. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. O pior é que essa caixa aqui é a única coisa de bom que pode vir. É a luva mesmo que o resto. Ah, bonito. Of, é que torineio. É que torineio não. Fio de teste. Está de... Ó, USP. Ok. Ok. Pro chat aqui, ó. Ó, bonita. Pro chat, pro chat, velho. Caralho, clã. Quatro caixa da Butterfly, velho. É a operação breakout. Vem, Butterflyzinha. Vem, Butterfly. Gaben, prova que o CSGO, que a Valve é melhor do que o CSGO Net agora. Prova. Prova que é melhor do que o CSGO... É. Prova, Gaben. Prova que a Valve é melhor do que o CSGO Net, Gaben. Por favor. Ah, velho. Mano, não tem condição, velho. Não tem condição, velho. Aperto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui vem Pandorinha. Aqui vem vício. Aqui vem. Aqui vem Negueve. Peixe e Leão. Tem. Ó. Ó. Bonita, pelo menos, né? Gaben, na moral, se for pra tu me roubar na caruda, pelo menos me dá umas skins legal, velho. Mano, na moral, só tá vindo coisa... Tem. Ataque ofídico. Tem um monte. Nossa, tem mais de vinte. Vamos abrir as vinte aqui. Papelão que tu tá fazendo, velho. Depois disso daqui, se existir uma chance da galera abrir caixa na tua Valve, a galera já vai pensar duas vezes. É melhor tu dar... Ó, tá melhorando. Tá melhorando, ok. Vamos lá. Passo em passo. De passo em passo, velho. Mano, já não era... Mano, se fosse um gringo. De verdade, se fosse um gringo, quantas facas o Lua já teria vindo pra ele? Mano, não é possível. O Gaben odeia brasileiro. Já teria vindo três, uma Ruby, uma Emerald e uma Blue Jam, tá ligado? O Gaben odeia brasileiro. Você ganhou uma Butterfly Emerald, o melhor drop da Valve. Tá bom, mas os gringos ganham uma por semana. A minha foi de tanto insistir. A minha foi de tanto insistir. Os caras ganham uma por semana. Eu acho que o Gaben me confundiu com o gringo aquele dia. Eu acho que ele não conseguiu sabotar. Essa é a real. Será que o Gaben é vascaíno, velho? E tipo, ele tá puto em ver a situação que o time dele tá. E aí ele quer passar pro torcedor do Flamengo a sensação que ele tem. Olha. Ok. Ok. Gabenzinho. Tá melhorando, tá melhorando. Deixa no seu tempo. Só que tá acabando. Tá acabando a sua oportunidade de surpreender esse chat maravilhoso. O melhor chat da Twitch. Tá perdendo a oportunidade. O Gaben, na moral, vai ser muito histórico. Se eu, tipo, reclamando pra caralho de você. Tô, tipo, do nada aqui pra um faca, tá ligado? Porra, Gaben. Esse é um vídeo muito, muito massa. Imagina, Gaben. Tu consegue visualizar isso? Tipo, ó. Tem mais seis caixas. Aí, tipo, na quinta, tu vai e paga uma faca absurda e cala a minha boca. Imagina, Gaben. Que foda. Imagina que foda, Gaben. Imagina. Você consegue visualizar isso comigo? Gaben, você é um safado. Safado. E você ainda pega meu dinheiro aqui, ó. Eu acho que eu tô incentivando o CS2. Não, você joga lá pra porra do Dota. A gente te conhece, seu safado. Tá ficando difícil. O Dota 3 tá vindo aí. Tudo com dinheiro do quê? Da caixa que eu abri aqui, a última. Olha que salafrário, mano. Acabou. Irmão. Ó, foi daqui pra cima. Daqui pra cima. Então foi um, dois, quinze, dezesseis. Dezesseis vezes oito. Pra abrir até a calculadora do Google, velho. Dezesseis vezes oito. 128 chances. Mano. Quem que é o tonto que compra por 15,29 e vende por 15,7? É um tontão, né, velho? Dá pra abrir 80. 89. Aí, chance da Mireia. Tá tudo aqui no inventário, guys. Só que isso aqui vai ser um próximo vídeo. Um próximo vídeo, velho. E vamos tentar pegar alguma coisa lá no CSGonet, pelo menos, pra sortear pra vocês aí. De sorteio relâmpago em breve, velho. 128 caixa no Gaben. Nossa. Vamos lá. Tamo aqui no CSGonet. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Todos os dias sorteios relâmpagos pras pessoas que depositam usando o cupom sorte. E todos os meses um sorteio absurdo mensal. Será que 119 vira 350 pra eu sortear pra vocês, velho? Uma Nômade, Crimson Web. Vai, faz a boi pra nós. Vai, CSGonet. Nada. Ai, 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 ai. Eu quero essa Nômade pra sortear pra vocês, mano. 5. Já foi um pá. Agora é o pá. Agora é o pum. E a gente vai dar uma olhada e vai dar o tiro nela. 47, 40, 68. Nossa, se eu tivesse jogado 33% aqui, teria pego. Vamos de novo. Pá. Pá. Pum. A gente vai fazer o papapontei, velho. 16, 84. Pá. Pá. Ah! Ah lá. É isso. Isso é CSGonet, porra. CSGol.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. 5 dólar virou essa aqui. Claro, a gente fez várias tentativas. Mas a vitória veio a partir de 5 dólares, graças a Deus. CSGol.net, cupom sorteio. Agora é só esperar ela chegar. Ah lá, ela veio veterana de guerra. Veio, mas eu vou aceitar do mesmo jeito, porque profite é bolso. Toma. Ah, não quero nem saber, velho. Foi do que o Gaben fez. Ó, 2 mil reais. 2.100 reais, praticamente, né? É do chat, velho. É do chat. Todos os dias a gente faz sorteios, né? Sorteios relâmpagos. Hoje, por exemplo, eu tô sorteando pra quem depositou no dia 15, durante a live de hoje, uma Driver Glove Imperial Played. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Aqui, ó. Ah, tá bonito. Tem seu charme. Uma nômadezinha, né? Ó, profite na tela. Profite na tela. Então, mano, se esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Deixa bastante like mesmo, que eu vejo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Porque, querendo ou não, é um conteúdo muito caro pra produzir, né? Muito caro. Deixa o like pra fortalecer. E essa faquinha veio do CSGONET, cupom Sorte, 40% de bônus no seu deporte.